Calibre Sol Parece até com tudo e fadas Mas assim aconteceu Éramos dois apaixonados Julieta e Romeu Naquela noite encantada Pedi pra lua dos amantes Que iluminasse essa hora Pra esse amor Mas num passe de mágica Você desapareceu Um eclipse se motivou O encanto se perdeu E o meu coração partido Foi sofrido Foi sofrido Tentando te encontrar Na madrugada Friando Cadê o seu amor? Cadê o seu amor? A tua me traiu Acreditei Eu não sou A tua me traiu